Compromisso do Leão na primeira fase do Campeonato Cearense 2024 Fortaleza estreia contra o Horizonte em casa, né? Em casa que é o mando de campo do Fortaleza, né? Barbalha e Fortaleza, lá em Barbalha Fortaleza e Guatou em Fortaleza, Ferroviário e Fortaleza Na casa do mando de campo do Ferroviário E encerra a primeira fase do Campeonato Cearense contra o Ceará, né? Sim, o Campeonato Cearense, pra quem não sabe ou quem já sabe já No grupo A tem o Fortaleza, Maracanã, Atlético, Floresta e Calcaia No grupo B tem o Ceará, Ferroviário, Horizonte, Barbalha e Iguatou Quer dizer, os times do grupo A, que é o grupo do Fortaleza Enfrenta o do B, que é o grupo do Ceará, né? O que é o Fortaleza, vai jogar contra o Ceará, Ferroviário, Horizonte, Barbalha e Iguatou Aí o Ceará vai jogar contra o Fortaleza, o Maracanã, Atlético e o Floresta e o Calcaia, né? Esses são os jogos e os grupos do Campeonato Cearense 2024 E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.